A gente está muito feliz de estar com esse projeto aqui junto com o Feijão, que é a idealizadora do projeto. Dizer que pra gente é um prazer enorme, né, vovó? É, pra gente agora o projeto é nosso também. É importante a gente agradecer a presença das pessoas que são nossos amigos, mas também é muito importante agradecer as pessoas que curtem o nosso trabalho, que dependentes da chuva, do sol, casamento de viúva, arco-íris e tudo, o nego está aqui curtindo com a gente. E a gente fica muito feliz com vocês. Hoje a gente estava meio preocupado por conta da chuva, por conta de todas essas coisas que aconteceram, fenômenos naturais, minha mãe falou hoje. Filho, isso é fenômeno natural. Eu guardei isso comigo. Maneiro, maneiro. Fenômeno natural a gente não pode controlar. Então eu quero agradecer de coração aqui em nome do Balacobaco, a cada um de vocês que se fazem um presente, dizer que está muito bom. Os nomes de evento que estão aqui com a gente fortalecendo o nosso trampo, aos músicos, porque nego não agradece os músicos, a gente tem que agradecer aos músicos. Agradecer aos músicos presentes e vamos de samba. Agradecer aos músicos, a gente tem que agradecer aos músicos, a gente tem que agradecer aos músicos. Está passando um pouquinho. Está passando um pouquinho. Hoje é grande, esse aqui hoje é maior, né? A lorreta acabou, né? Passou! A de uma ali! A lorreta acabou. E aí, ó. Vem cá, o policial é um pouco saudável Já tô preparando o jantar Quem tá achando em vez é baixar Pimenta na voz em vai dar Feijão, 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 feijão É, pois é, estou prumundo Alô Richer! Alô Richer! E o ioiô, 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 ioiô Vem com de mim, vai o chamazinha Mata com a bora, vai o chamazinha Come alucina, vai o chamazinha Deixa de bola, vem com meu bem Olha o chamazinha, meu amorzinho Olha o chamazinha, vale o porcinho Olha o chamazinha, o teu carinho Olha o chamazinha, olha o meu Olha o chamazinha, cadê você? Olha o meu, olha o chamazinha Cadê você? Tá na hora, vai o chamazinha Vai até a lua, olha o Sabacinha Vai embora, olha o Sabacinha Sai dessa rua, olha o Sabacinha Uma abraça, olha o Sabacinha Venha comigo, olha o Sabacinha Vamos pra casa, olha o Sabacinha Cê dá meu brilho, olha o Sabacinha Olha o Sabacinha Atenção, olha o Sabacinha Olha o Sabacinha Quem não tem, quem não tem Carbento não E falou de bomba, caralho E não temINA Quem não tem, quem não tem Carrofa, fecha E não tem amor na Bahia A quem que nem, a quem que nem A quem que nem, a quem que nem Oi moita, baia, quem for Queimou, deixa queimar Por ui na Bahia queimou Queimou, deixa queimar Por ui na Bahia queimou Queimou, deixa queimar Na Bahia como não Na o brinque com teu amor, no amor é brincadeira Ai Jovani Me dei a coisa sem valor O meu peito é uma espelha, onde é a paz de tudo O meu peito é uma espelha, onde é a paz de tudo Se eu chame você demora, brincadeira tem hora Se eu quero que você chora, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora A solidão fica soltando o meu peito Procuro um jeito de ansiedade, dela sempre me esquivar Mas a luz que combina teu caminho Ele cura, Deus descaviz, a vitória quer virar Se eu boto pra dentro, tu bota pra fora Brincadeira tem hora 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 Só que é samba pro pompom Só que é samba pra ver Não tem nem saber Que hora de se podera De queixão caído querendo perder E ela quer samba Quer se acabar Quer se mexer Pode cochichar Pode ela falar Na galera que mais dela Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode mexer Pode ela falar Toda a lei aí Sabe o tampa bombom Sabe o tampa bombom Oh, guys! Vamos naquela feitinha Que a gente tem Campeã da boa tem Já tem a pintinha tem Pra gente que não se enrosca Naquela feroz Já tem O gabo de saia tem Vitrola de chatei Pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Olha só de rara 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 Aquela barraca Que logo na estrada tem Aquela parada tem Algum corra Bada tem Pra dar eferro Vou morar o tempo Naquele boteco tem O pão cartilhado tem Vitrola de ficha Tem pra gente dançar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Chega a bombom Chega a bombom Quem quer padrugar Pague a zoar Não deixe os óbvio E por gentil Esse é meu lugar Quem quer por rosa Quer mais tá Vira Uma pequena Em cada virão Mas um gata Ou Esse é clareado Então vamos lá Então vamos lá Chega chegar Olha a bombom Olha a bombom Não tá no cachım alm offline Tarava só Baptista E você botar até Vamos descobrir Colmar meu filho Que eu quero ver Parada dela O que eu erem O que low Então botar, bater É pra valer O que eu quero ver Então botar, bater Vai valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Dona Celestina me dá água pra beber E você não me derraba Vou falar mal de você Eu queria a noite O galo já cantou A igreja bate o sino É na casa do jogo que eu vou Eu queria a noite O galo já cantou A igreja bate o sino É na casa do jogo que eu vou Olha a palma da casa do cajão Caramba, junto, saramba Igual a meu filho que eu quero ver Você voltar até o amanhecer Igual a meu filho que eu quero ver Você voltar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Carreiro novo que não sabe encarcar O carro toma, o bojiga no lugar Carreiro novo que não sabe encarcar Palma da mão, palma da mão, palma da mão em batucada Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Que tesão é esse que eu tô hoje, hein? Hoje eu tô aqui todo Palma da mão, palma da mão Vou cantar o maior poeta dos guitarrinhas Vambora, 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 vambora Pra despertar, meu povo Colomar, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Não tô ali, não tô ali previousmente até vez antes Cuidado, vambora, vambora, vambora BiofosphMAN Vacinado, vacinado por pandeiro Aquele neguinho Foi assim se transformando Olha aquele, aquele neguinho que andava Passa na rua e ao leal Assominhando e tudo somando Fone preferindo o Noel Foi assim se transformando Com singelo menestrel Foi num vagabundo na favela A terceira dos amores Escrevendo a luz de velas Mas o bar Canta, meu povo! Vai, 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 vai 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 Altinho, vai Vou cantar o nosso hino, vou cantar o nosso hino Vou cantar o nosso hino Eu e minha vida torna Eu não sou disso não Vindo até pra me sustentar Eu não me encorre, eu estejo Deus aperta, mas não importa Eu sabia que ia melhorar Você daqui é Um empresário japonês Se viu batucano no terreirão Finalmente chegou minha vez Com outro medo Eu já estava no Japão Eu já estava no Japão Eu era uma linda japonesa Saiyanará E adorava dançar Meu tio, meu tio Saiyanará E na salmone era uma beleza Aquele olhar pedido Eu mantengo saudade mas tão infeliz Abasta na falta O meu coração, o coração Que ela não brilha pro meu país Que maravilha, vamos lá Que pagode é esse, hein? Que maravilha, tá gostando? A palma da mão, palma da mão, palma da mão O saci rodou, piou É da guia na palhaça, se nasce na pambiou Eu melhoro na roça O saci rodou, piou É da guia na palhaça, se nasce na pambiou Eu melhoro na roça São coisas que tem o olho completo E calma pode encerrar Não perderam essa lua, bate no pé do joado É mistério, a força de greve Um da menos que vem de lá Cristo no mar, sobe no frio Se escondeu no Zulimba O saci tá dormindo, hein? É da guia na palhaça Se nasce na pambiou Eu melhoro na roça O saci rodou, piou É da guia na palhaça Se nasce na pambiou Eu melhoro na roça Poder caboclo, caboclo Caboclo O rio Varane é a noite E ventes em vagilância Poder caboclo Caboclo Saber de nossa mata Caboclo Faz a bola de praga O rio Varane é a noite Lógico é a madrugada E feitice em vagilão Faz a lenda encantada Tô de feitice em vagilão Faz a lenda encantada Saci rodou, piou Que a da guia na palhaça Caboclo E o miroga, e o miroga lá na roça Pode deixar, pode deixar Vem, 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 vem Quem manda na mata é Rochosa Rochosa é caçador, Rochosa é caçador Quem manda na mata é Rochosa Rochosa é caçador, Rochosa é caçador Rochosa é caçador Rochosa é caçador Rochosa é caçador E a cada um de vocês que estão aqui presentes Muito obrigado E eu vou chamar um outro cara aqui Eu sempre fui fã E eu já tive a oportunidade de ser amigo desse cara Hoje não Já tem uns dois anos que a gente é amigo de verdade A gente é amigo íntimo, quase isso Então eu queria chamar pra vocês O meu parceiro Henrique Genial Um dos caras que já fez mais sucesso na Vila Rio de Janeiro Do grupo Alassol Henrique Genial Canta o samba com a gente aqui meu irmão Por favor Henrique sempre lançando Eu tinha outro cabelo Eu me inspirei nele Meu cabelo eu peguei nele filho E aí Malacobar Que swinga é esse hein Que pegada Boa noite galera É mais do que prazer estar aqui com vocês mais uma vez Que essa rapaziada aqui com certeza mora no meu coração Ih E aí vireci Essa é da antiga É Marlei né Marlei né Essa é a época do raça jovem É Bom bom Faz um Canta uma da firma então Faz um simenal Fede o simenal Agora é só sucesso hein De repente você chega aqui virando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo você quis Me bagunçar Quando eu penso estar curando Eu te vejo do meu lado louca Pra me dominar Pra fugir dos seus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando E eu já fiz até promessa Já tentei todas as jetas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga andar no jeito de você Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho medo de Mas a vontade de te ver Supera E eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Meu amor maior Se você quiser Se você disser que não sentiram saudade Sei que lá, no mundo, isso não é Meu amor maior Não me deixe só Pensei quantas vezes te peguei Quanto o sentimento for se acabando Que o amor manda Não me deixe só Não me deixe só Eu preciso entender Porque a paixão Quando chega Machuca Machuca É tão forte Faz morrer O meu coração E não dá pra esquecer O amor Machuca A chuva que cai me lembra você Vem casar o seu perfume no ar A me seduzirá me dar prazer Mas deixa ao menos eu me tremer No sangue do olhar de poder dizer Me amar A chuva que cai me lembra você Vem casar o seu perfume no ar A me seduzirá me dar prazer 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 Só porque a gente Por que não me liga Para que a sua briga Deixa de se ver Não fazendo entrega A nossa vida Só porque a gente se dá A me seduzirá me dar prazer A me seduzirá me dar prazer Que você está vivendo um filme no ar Não consigo acreditar Não consigo acreditar Não pode soportar Que tristeza nos meus olhos A me seduzirá me dar prazer A me seduzirá me dar prazer A me seduzirá me dar prazer É uma passada com bateria É uma passada sem bateria Mais uma, mais uma Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro amor A gente não tem que mentir Fingir que não tá nem aí Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Logo mais barril, hein? Na praia São Paulo tá te esperando, né? Vé! Inerritável de acontecer Então brinca pra quê? Também gosto de olhar Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Escutiu! Você é um instinto natural Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Você é um instinto natural Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Você é um estímulo natural Que nada tem Que nada tem Que nada tem O que é bonito é você Você é um estímulo natural Muito obrigado Balacobaco pela moral Sou fã de vocês Foi um prazer também Fazer parte da amizade da rapaziada Toda sexta-feira Rola Balacobaco à vontade Lá na Merck Lá na Merck Lá na Merck Logo que cheguei Parei de você Lá na Merck Lá na Merck Lá na Merck Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Que situação Por que você não estava longo ali Por que de vocês quero fugir Avisado que O que Que acorde A noite com Seu namorado investigated O que Cristina O que Falei você que só deseja o seu Você também deseja o meu Daquele agora Baixa uma gente, se é baraco-baco não é brincadeira não Bate o palma e rig da noção Hoje eu vim pra ficar até de manhã aí Olha só, eu queria... Não, gente, eu acho que aqui é um salm... Ô, me dá minha voz aí, bacana Pelo amor de Deus, devolve ela pra mim Eu acho que aqui é um salm que a gente respeita as pessoas Respeita os artistas E a gente tem que bater palma de verdade Pra um artista como esse, como o Henrique Genial Que foi o cara que cantou o nosso segmento Há muito tempo Então, palmas de verdade para Henrique Genial E ela só, palma de verdade Tiago, meu irmão Até de manhã não Não, conte comigo Show de bola, hein Vai, meu povo, vai, meu povo Alô, neném Vamos junto, meu cumpadi Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui Papai do céu é bom E cuidar de mim Saí pra curtir o som Não, não lembra curtir o som E os dos meus mesmos fãs Me adoram o bom Ai, meu povo, meu amor Saí pra curtir o som Se parar tudo o povo canta Que essa Deus me mata o amor Que essa Deus me mata o amor Alô, alô Alô, alô Ei, parceiro, alô Vou te dar esse álbum Que essa Deus me mata o amor Que essa Deus me mata o amor E a gente se pode E a nossa oração Eu sou do amor Oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Vai, vai, vai. Mais uma música. Trazendo o Jardam. Olha a voz do cavaco aqui, ó Olha o Maldinho, olha o Maldinho Que isso, logo na hora, meu gubado Só do Maldinho na hora do nervoso Rola o mil maior, fica no mil maior Rola o mil maior, rola o mil maior Essa moça que é de nego feijão Tiago Soares, fica na graça E a galera batendo na pau, na mão pra dar aquela moral Alma da mal, alma da mal De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Eu não preciso caminhar com muita fé Pois eu sou da felicidade que merece Onde eu moro, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que eu preciso caminhar com muita fé Pois eu sou da felicidade que merece Oh, Jesus bom! Passe o meio, pode renapejar, nem vai ficar perto Até de manhã Passe na palma da mãe, canta, canta, canta! Passe na palma da mãe, canta, 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 E agora sim, você está a escala, você está em casacelo, você está a escala, você está a escala. Alô, cabelinho! Vem de lá! Sabe um pouco do que eu já passei! Vambora! Vambora! Vem de lá! 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 Música Olha a palma da mão Olha a palma da mão É nessa hora que a gente vê os fortes chorar É nessa hora que a gente vê os fortes chorar Eu queria de verdade, em nome do Balacubaco, mais uma vez Pedir uma salva de palmas pra esse cara que é o idealizador desse projeto aqui O cara que briga pelas opiniões dele Pela força dele Irmão, eu quero que morrê teu irmão Eu acho que a gente nasceu de família diferente Mas a gente se ama ao ponto de brigar Eu te amo e quero que você escute isso por dentro da sua vida Parabéns pelo projeto, parabéns pela casa Parabéns por tudo Parabéns pro samba E parabéns para o Balacubaco Bate palma pro samba aí, gente Pelo amor de Deus É isso aí Essa parada aí, velho Cacete, tô arrepiado Vou cantar um samba aqui, que esse samba faz parte da minha criação Quando eu era molequinha ali na... Qual o nome daquela rua, Vinícius? É Frenrique, né? Frenrique aqui do lado Tocava lá no quintal da minha família Faz um ré maior aí Comitidas, comitidas, comitidas Esse é o pagode do feijão, meu velho Comitidas Esse pagode era assim, esse pagode era assim Era assim mesmo lá na família Descursila, hein? Viu? Alô, Vitória! Tamo junto, meu irmão, sempre Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Cabelo bonito Só o pagode do feijão Só o pagode do feijão, ajuda aí Diz Alô, прош Convenção Alô, Diego! Eu sempre surpreendo todo dia acağım Aí, posso eu? E aí, só, baixinho, baixinho, só vocês, ajuda aí! E aí, só, baixinho, só, baixinho, só vocês, ajuda aí! E aí, 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 só, baixinho! E aí, só, baixinho, só vocês, ajuda aí! 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 Por favor, vem, por favor Passareceu, assareceu, a sorte é minha Passareceu Vem aqui pra frente essa saudade Em sua vida por metade Por favor, vem, por favor Viva Viva a tempestade Que você faz Viva, vai, por favor Você faz a promessa Viva, vai, por favor Viva, vai, por favor Dessa chuva, Karim Olha o que A vida coberta Mudou tudo pra ter que você Olha o que Olha o que Vai, por favor Qual a porta, quanta ilusão alimentei Sua meiquiça é disparada Ele perde o seu papel Mesmo com a ribada apagada Mas segue seus sonhos O destino será essa parte, é de você Vai voar! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora aquela forma da mão Solta o grito da garganta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você faz a promessa Vai, vai, vai Vai, vai Esse é o favorito final Vai, vai Você faz a promessa Vai, vai Vai, vai Ser maior O que as mulheres já passam no bar O que as mulheres têm momentos de paixão Com a aventura que jamais se não chora não Com a melhora que as mulheres não aceitam Amarabê 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 Seduziu Seduziu Com o olhar que me bateu sem dor Quando amor Será você a cura pra essa dor O coração que sofre por amor Não vive com mulher A vida se levanta E a vida se muda com amor E a vida se levanta com amor Sou eu pra mim A vida se levanta com amor A vida se levanta com amor E a vida se levanta com amor Com o vento da sua paixão Com o vento da sua paixão Com o fombaça Com o vento da sua paixão Pode cantar, gente Será em vão 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 O coração que sofre por amor Mulheres apaixonadas Alô, Babi! É esse, é esse o meu maneiro que eu sempre fiz É esse, é esse o meu maneiro que eu sempre fiz Alô, Babi! Pra nós, é esse É esse o meu maneiro que eu sempre fiz Pra... Bate palma aí, gente! Tudo a respeito, só pra tá gostoso Só pra tá gostoso, hein? Só pra tá gostoso, ó Thiago, não esqueci de tu não, tá? Que bagode legal, bicho! Vinícius, quem chegou? Feijão! Alô da mulher! Chega aí! Alô, Babi! Também tá aí Oba! Meu amor! Família Balacubaco! Bagode do Feijão, pra mim é um prazer estar aqui, né? Ser quente! Será que ele bota uma foto, ele sempre me curtiu, né? Pô, tá maluco! Pô, vocês me deixam com vergonha, cara! Eu acho que do modo é patrocinado E aí, vamos lá? Bora! Vamos cantar um samba aí! É um samba que eu gosto, faz um fá maior aí É um samba-se do barco... É um samba que eu aprendi quando eu fazia parte da família tenor Quem souber me ajuda aí Ò la la ya la la ya Ò la la ya la la ya Ò la la ya la la ya Ò tu cheiro Ò si bora Pagode do feijão Ò Venecio Ò Fino Pássimo respeito Ò vamos pensar junto Ò tristeza Tristeza rodou nos meus olhos Um jeito que eu não queria Invade o meu coração Que tamanho é covardia que ela vir Assim é da minha alma Assim é da minha alma Pra eu deixar de te amar Alô, na vó! Agora a gente toca e vocês cantam! Vai! Saudade, amor! Acuseram Mas quem disse que eu te esqueço Saudade, amor! Saudade, amor! Acuseram Puseram a faca em meu pelo Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu te esqueço Que isso, Rodrigo! Que bonito, gente! Que bonito, gente! Aí nesse tom maior eu vou cantar mais um som Que eu gosto muito Eu acho que já cantaram esse, mas... Vou repetir Por eu me chamar, por eu me chamar Vamos lá! Por eu me chamar, por eu me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pedi de mim Vamos, gente! Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Vamos, Deus! Quem eu me chamar... Mas eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá E chancei de lá Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não quer samba nem currima Rei do mundo na palma da mão Ele não, ele não prende Samba, samba, samba Olha a palma Tchá, 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 tchá Vamos, gente Delegado Chico Palha Sem alma, sem coração Não quer samba nem currima Só no meio de bandeira Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Era um homem muito forte Com o gênio violeta Acabava com a estatal Ainda quebrava o desconeiro Ele não, ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Os balandos da porteira Tchá, 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 tchá Ele era um vagabundo As mulheres sem vergonha Ele não, ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Mas se a currima ganhou o queiro O samba ganhou a escola Foi expulso da polícia Que vinha pedindo escola Ele não, ele não prendia Só batia Só batia Ele não prendia Só batia O dia, noite, noite, dia Só batia Ele era a querida filha de Dona Fia Só batia Ele aprende com o sambista com o tempo Só batia Oceano Ele era a querida Só batia Só batia Ele é a querida Ele não prendia Só batia Oceano Filho chorava e mãe não ria Só batia Verso Filho da filha de Dona Fia Só batia E a fragafa Quem gostou, fala barulho! Seja ele em São Paulo, seja ele em Porto Alegre, Cuiabá, ele faz maiossas erras, bombonzinho que encanta, mas ele não quer cantar, esqueceu, esqueceu e lembrei. Não esqueci não, cara, deixa eu falar quando você vê, o samba tá tão combalido, tão, apanha tanto, e quando a gente consegue fazer isso aqui, ó, nesse dia de chuva, segunda semana do ano, crise no país, a gente vem do outro samba com sucesso, a gente consegue botar todo mundo aqui no samba de chuva, e eu cantei no primeiro set, lembrando do meu pai, foi um cantor, lembrou do pai aqui na Freire, E a gente vai, pô, é um convívio de emoção, tem uma hora que a cabeça dá uma... Eu já sou um homem idoso, de 29 anos, e aí já sabe como é que é, né? Eu sei quanto tu quer cantar, a música mexe com a gente, aquele negócio só maior, Me preocupar de ranchar também, é uma emoção de cantar, e aí? É assim, ó... Pra se dizer que é emoção... É essa? É essa? É essa? É, é uma emoção... É a emoção... Amor, só uma graça e união Se torna mais veloz O sonho da mulher E a brilhante torna a brilhante Amar, amar, amar Vai embora não que essa igreja é nossa Se lá poder dizer, meu povo Alô, alô, cabelinho Alô, Marcelo Coração, meu povo, teu amor Alô, alô, Marcelo Coração, meu povo Alô, que eu tô falando é isso, vejado, entendeu? Juninho, senhor, meu parceiro Alô, que eu tô falando é isso, vejado, entendeu? Alô, que eu tô falando é isso, vejado, entendeu? Ninho Será utopia ou realidade E ele está com o que? Que se amasse E ele está com o que? E essa música aqui eu vou cantar pro meu parceiro A menor Meu parceiro pediu essa música quinta-feira Falou, canta essa música pra mim Chegou no meu ouvido e falou, canta essa daqui pra mim Falei, vou cantar, mas sempre Sempre quando ele me pede, você está tendo com o maior carinho Sai do WhatsApp, compadre? Deixe estar No início eu vou sofrer, mas eu amo logo, dou um jeito Deixe estar O tempo vai durar, essa ferida no meu peito Deixe estar Mas tarde você vai me procurar, a me prendi O mundo da volta da vida Deixe estar Na hora em que a saudade vem chorar, pode ser tarde Deixe estar Pois quem tem meia-feira sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate que esse tempo é trem, mágoa contínua O mundo da volta da vida Alô, vamos gerendo Vai nessa Eu aceito a sua decisão, não vou negar Gosto de você, mas é que a vida continua Vai nessa Vai se amanhã você vier me procurar Você Vai se amanhã você vier me procurar Não, leva fé Não, leva fé Vai cá pra ver Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Vamos lá! Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar E pedindo pra te dar prazer Não, leva fé Vai cá pra ver Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Eu tava falando do aval do Jirim Fabulis A gente fazia um samba ali no CTI Então quando o feijão começou a tocar comigo Veio pra minha vida aqui Naquela época a gente tocava no lá menor Se ao teu redor é muito escuro Faça o meu amor se iluminar Alô, Alicão! Mas as vezes fico inseguro É você que vai me segurar Lembra disso? Quando a minha conta se brilhar Vai virar a minha alegria Me faz sorrir Me faz sorrir Alcançando o meu recado Vou viver na fila de sonho Quero me provocar felicidade Saudade e vontade é o nosso jeito de amar Quero me provocar felicidade Saudade e vontade é o nosso jeito de amar Para mim, mas não há mais nada O fim da estrada se nos levar O fim da estrada se nos leva Meu povo tá me faltando, tô esperando Olha, canta meu povo É, amor, é, amor É, amor, é, amor É, amor, é, amor É, amor, é, amor Rorém de você Rorém de você Eu vejo o sonho se perder Não me afastar, me deixar Tudo se acabar Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Rorém de você Eu vejo o sonho se perder Eu vejo o sonho se perder Não me afastar, me deixar Rorém de você Bate palma pra esse samba aí, Julio Facundo E agora é o seguinte, hein Esse cara aqui também é um parceiro Quando eu ligo lá Ele tá sempre atendendo nossos pedidos Sempre que pode estar ajudando o Balacobaco E assim tem que ser Um fortalecendo o outro Um ajudando o outro Com uma parceria mesmo Com uma irmandade Que o nosso movimento é feito disso Se não for isso, não vai ser, mano Não vai ser Vamos fazer Vamos trazer o Caju Vamos trazer o Nego da Moel O Alindim O Vão pro Sereno O Balacobaco O que precisar do Balacobaco é só chamar Obrigado por tudo Fete bronca Eu sou fã do Balacobaco desde sempre Obrigado Aprendi muita coisa assistindo Esse swing, esse jeito de tocar Boa noite, gente Boa noite Boa, 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 boa Aridinho Tudo certo aí? Tudo bem? Na moral Nossa, o mestre tá voltando, hein Ah, eu nem anunciei, né Eu falei Eu falei, falei Se tudo der certo Esse mês já tamo em casa Tá voltando Tá bonita, tá gostando Tá gostando Fico feliz O Balacobaco todo mundo fica feliz Com certeza Gente, Arlindim, bate palma aí Todo respeito mais uma vez Esse merece Esse também é essa mista de fato Quem não fizer o rei agora Vai ficar 75 anos sem fazer sexo Isso E olha que eu sou crioso de madureira E a mesma curva está em dia Eu fiz é bom ontem Ou seja Meu bagulho não tá pesadão Ombro ir pra trás Balacobos, balacobos Oi, 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 oi Agora tá bom Agora tá bom Agora tá bom Vai, vai Tá pensando que eu tô de bombeira Fica passeando a noite inteira Caracobo, sou perigosa Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Pra ir pra levar da parte do alto Mas, que é pra salvar esse cristal Depois de uma de ontem Pega a linha de cadeira Ele não é o pedaço Apaga vou acelar Tá pensando que eu tô de bombeira Oi, 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 oi Oi, 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 oi Cai, na, 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 na Sexta-feira, vai na feira, aqui na feira, não tem nada pra chegar Ele não sabe enterrar Ele não sabe enterrar Ele não sabe enterrar no alto Com a cabeça amada, se no salto Depois de uma linha, eu fico a garganta, eu tô lá no pé da mão Dez anos, Bobol E enfia a mão pé na jaca de sexta, domingo Se tem periado, ela bebe, que cheiro é Aí ele quer chá pra esquentar Na segunda-feira, chega a agraçar com a dor de cabeça E nunca vai ficar na cabeça Você é uma gracia que não passa Ela não quer trabalhar Perdeu a noção Só fica no samba A gente conhece que compra a gata por lebre Ela diz que mora na barra No terreirão No terreirão Ela só quer trabalhar Só fica na noite De vacinação A gente conhece que compra a gata por lebre O terreirão Mas não mora não Olha uma curva, olha uma curva que eu vou jogar A mulher que não fizer o oi agora Vai engordar 15 quilos daqui pro carnaval Gostaria que não fizer oват Por favor A mulher que não fizer o oi Oi, 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 oi Vai engordar 15 quilos daqui pro carnaval Oi, 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 oi A mulher que não fizer o anjo, o cabelo vai cair. O cara que não fizer o anjo, o negócio não levanta mais. Tá pensando que eu tô de bobeira. Fica passeando na esterra. Cai na gandata. Pé de bala da parte do alto. Você vai ser uma salada no chute do salto. Vai, feijão! Vai me descer! Tá pensando que eu tô de bobeira. Fica me sentir na esterra. Fica de bala da parte do alto. Tá pensando que eu tô de bobeira. Fica passeando na esterra. Fica passeando na esterra. Me pede mais ao cabate do alto. Mas a graça amarece do salto. Depois eu mando e outro me olhando. Esquedora no pedaço. Paca pra lá, sei lá. Não pense que meu coração... Não pense que meu coração é de papel. Fica passeando na esterra. 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 Camarão que dorme a roda leva Hoje é dia da tarde, amanhã não passa a dor Camarão que dorme a roda leva Palma da mão, palma da mão, palma da mão Partindo o momento ali no cruz Palma da mão, palma da mão Tem hora pra acabar, hein? Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o palco e não deixo cair Sem vacilar Sem fingir Só lhe mostrar A luz do repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Ele falou que já me importa Quem sabe, sou marinho, sou me traindo Eu sou a minha mãe, eu sou a minha filha de Feralda Sou o marinho, eu lembro Por aqui eu passo a atenção da minha pele Eu ainda não vou chamar Sem vacilar Sem fingir Só lhe mostrar Muita briga Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o palco e não deixo cair Sem vacilar Sem fingir Só lhe mostrar Abaixe aqui, baixe aqui, baixe aqui Baixe aqui, baixe aqui Tem alguém apaixonado nessa noite de hoje? Eu Quem tá apaixonado dá um grito aí, por favor Eu quero dizer que eu estou Além de solteiro Me apaixonando nessa noite curso Automaticamente É Botão de mulher bonito assim, não aguento Sai, igual a mim Não aguento Eu não sou programado pra isso É, meu coração é frágil O meu é muito fraco É isso Teu amor é demais, teu amor é demais E os caras de um momento E a pôr meu, que eu não posso me ouvir Fazer tudo teu amor, que eu não posso me ouvir Porque teu amor é demais, teu amor é demais Faticato da Sul, estrela da Vale Dentro do dinheiro do Sul, me milhava e pagou Que eu não posso me ouvir Foge do seu amor, eu não posso me ouvir Foge do seu amor Pra gente fugir da montina, enquanto o marcado Espero mais queimado, outro lado, peguei namorado Pelo enquanto eu te dou uma flor Eu posso lutar quanto tempo, bola, tempo, casa Eu mesmo posso fazer, o que for Se eu não posso ficar, a gente amou o pavote Na palma da mão, teu amor é demais Mas por que teu amor é demais, vai Só quem vai fazer amor hoje É gostoso te ver, samba, tô querendo ficar Aqui já é tarde, meu bem, não dá, já é hora de É gostoso te ver, samba, tô querendo ficar Aqui já é tarde, meu bem, não dá, já é hora de Ah, o dia já é hora de Ah, o dia já é hora de Ah, o dia já é hora de Vindicinho, orelha, não cumpade Rodrigo, Rodrigão, feijão E feijãozinho, leitilha Riquinho, quebra a matucada do Maracobarco Quebra a matucada, quebra a matucada Vambora! Essa vida agitada, sem tempo pra nada, vou dar pra te ver Hoje estou aqui, amanhã estou ali, o que eu posso fazer Azei meu pensamento, chinelo, comigo, seja onde for Volte a badia, meu bem, não volto correndo também, meu amor Ah, o dia já é hora de Corre, bora Ah, o dia já é hora Corre, bora O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja O meu filho no pagode, eu boto Acabou, bebida Acabou a canha Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Iniciaram lá no chão É mulher do anjo É a hora que eu falei pra você Sobrou pra mim O bagaço da laranja 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 Quem está gostando, bate palmas, faz um barulho aí, por favor Oi Gente, bate palmas do Alendim aí, parceiro Quebra tudo Obrigado, irmão Alendim, obrigado mesmo, hein A gente aqui tá numa maior positividade Que o seu pai se recupere Que ele saia logo de lá Que a gente tá sentindo a maior saudade dele Falou em saudade Bate palmas pro Alendim do Cruz aí Com todo o respeito, gente Esse merece mesmo Eu posso anunciar com propriedade que eu faço parte Então eu posso anunciar na moral Faço parte Toca o lar também Descula Toca o lar também Então Posso falar e anunciar na moral Queria salva de bom pra vocês Se não for melhor Uma das melhores baterias do Rio de Janeiro e do mundo e do planeta Bate palmas pra bateria da mangueira, cara Bora brigar Bora brigar Bora brigar Tchau 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 E hoje linda Te dojo mais bela Nessa passarela Você está de coração , banheira E sou tão feliz É vertigosa É vertigosa a minha emoção Chegou a garra Chegou a emoção Chegou a escola de samba Mais querida do planeta Chegou a estação primeira de Mangueira No pagode do feijão Vamos cantar Mangueira do cenário é uma beleza Puta que pariu Fui até arrepiado Como o fóssil de barracó de cinto Eu quero ouvir vocês, vai! Pagode do feijão Olha a Mangueira, Mangueira Tem passado de glória É vendigosa a cor da sua bandeira E pra mostrar essa gente O sangue é a Mangueira Mangueira do cenário é uma beleza É a natureza O morro do deserto A mamãe é esse que eu estou Todo mundo te conhece Tão longe Eu não sou do seu chambolinho Por fato, você também chegou Mas a Mangueira chegou Chegou Quando a Mangueira chegou Mangueira tem passado de glória Está gravado na história É vendigosa a cor da sua bandeira Pra mostrar essa gente O sangue é a Mangueira A Mangueira do cenário é uma beleza E a natureza O morro do canção de barracó de cinto Quando amanhece que esse vento Todo mundo te conhece Todo mundo te conhece Todo mundo te conhece O morro do canção de barracó de cinto O morro do canção de barracó de cinto E a natureza O morro do canção de barracó de cinto O morro do canção de barracó de cinto E a natureza É o morro do canção de barracó de cinto É o morro do canção de barracó de cinto Lá, lá e a mão Vamos fazer um carnaval legal Zambar é nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a burra vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a burra vai subir Cara, filha, é bom prazer estar aqui no pagode do Feijão Feijão que é meu parceiro, meu amigo, desde muito tempo Internante da bateria da mangueira Rapaziada do Balacobaco Agradecer também Alô, filha, sim Esse samba aqui todo mundo conhece, ó Atrás já vê de goza, só não vai queijar Todo mundo sabe essa porra, então vamos cantar Todo mundo sabe Todo mundo sabe Atrás já vê de goza, só não vai queijar Atrás já vê de goza, só não vai queijar Então me leva Oi, filha, vai queijar Vá, filha, vai queijar Oi, filha, vai queijar densidade Oi, filha, vai queijar Oi, filha, vai queijar Oi, ai, 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 ai Pai, alô, jovo, eva, alô Ovo, vovô, vovô Onde eu souro de foco Lá deu Поjouve, ó. Fui, tanto ser e chás Quem me mandou, me ensina a desabonça Eu só quero outra vez Olha a mangueira aí Mangueira, roubando flores fez o ar E a cantante a boca acaba e ia dar O babilinho vai dançar O capoeira joga espeso, vai, vai O babilinho vai dançar O capoeira joga espeso, caíta no cariba A오�ALD MARIO Al pincar é jovem Doces bárba-ros Dezerenão Apisar vai banhar A REN Night A� eu prefiro uma voz numa dançada que eu Це É carnaval, é carnaval, é carnaval, é guinho de janeiro Obrigada que eu vou, sonho vou, atrapalha de goza, só não vai queixar morrer Obrigada que eu vou Tem xixi e acarajé 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 O mundo se engana com a cerveira que vai sonhar Lua cheia, lua cheia, leva sua cara no mar Ó sereia, pode até viver cantar As estrelas, a mais linda tá no cantoal Pãe que lê no samba, a inspiração que mora no meu coração A libera sagrada de Emanja e Açã, Pãe que lê no samba, é campeão Vem xixi a carangé, o namorismo é um patrofé Vem xixi a carangé Esse samba aqui é um samba que eu tenho orgulho de cantar A Mangueira não foi campeã do carnaval nesse ano Mas foi registrado um momento gratificante por carnaval E quem é mangueirense, luta com sua bandeira até o final Mangueira é nação, é comunidade Eu sou, eu sou A Mangueira é nação, é comunidade E a festa tem o samba, ninguém vai calar Eu sou domínio fiel A Mangueira é nação, é comunidade E a festa tem o samba, ninguém vai calar Eu sou domínio fiel A Mangueira é nação, é comunidade Eu sou domínio fiel Eu sou domínio fiel Se te agradecer com o botamento Acabo de ter uma canção A Mangueira é nação, é comunidade Prazer Graças a Deus Graças a Deus Caminho Pra sempre vou te amar Mangueira é nação, é comunidade Minha peça tem soma, ninguém vai falar Eu sou teu filho fiel Estação primeira, ou tua bandeira Você é gruta Mangueira é ação, é comunidade Minha peça tem soma, ninguém vai falar Eu sou teu filho fiel Estação primeira, ou tua bandeira Eu sou teu lugar Vou chamar meu irmão Thiago e Toné Pra cantar de um samba com a gente, né? Que é a Mangueira, a Mangueira de verdade Então canta aí, eu já sei qual é O negro soma, o negro joga a capoeira Ele é o rei da dor de rosa da Mangueira O negro soma, o negro joga a capoeira Ele é o rei da linda corda da Mangueira Será, será Que já raio a liberdade Há tanto tempo assim nada Não foi o fim da escravo, não E hoje, dentro da realidade Onde está a liberdade Onde está que ninguém viu Moço Não se esqueça que o negro também construiu A riqueza do nosso Brasil Moço Não se esqueça que o negro também construiu A riqueza do nosso Brasil Pergunte, pergunte ao criador Pergunte, pergunte ao criador Pergunte ao criador A tristeza do meu amor Foi uma nova perversão Senhor Fez a luta do bem contra o mal Contra o mal e tanto sangue derramou Contra o preconceito racial Senhor Fez a luta do bem contra o mal Contra o sangue derramou Contra o preconceito racial O negro topa O negro joga a capoeira Ele é o rei da vejo rosa da bagueira O negro salva O negro joga a capoeira Ele é o rei da capoeira De implantar a paz O negro joga a capoeira O negro joga a capoeira O negro joga a capoeira No grato forte de liberdade A igreja do carregula, na história, no orde do faraó Do bem de riqueza, da tirania, do mundo sonhava na lomba Do impertador, ali nasceria, flutua, flutua Nas águas do milho, a ex-herança, guiando o pequeno Criado no lixo da ponte, lembrando o deserto O sagrado destino é o vento, é o vento que sobe a poeira Segue o homem em busca, no alto, uma voz anuncia A serviduza de um novo dia Alimento que sobe a poeira, segue o homem em busca da fé No alto, uma voz anuncia a cerveza de um novo dia Moisés, Moisés desafia o homem A ira divina desabora, libertação, libertação E no chão está encantado O mar virou passarela, desperta a ilusão Por a falsa adoração, a vontade de Deus é a verdade Não deixo nada pra humanidade Não só pro mundo, Brasil, meu Brasil O caminho da felicidade vem plantar